No começo foi estranho, mas agora usar máscara já virou hábito. Virou até moda. Cada um usa de um jeito, do seu jeito. Tem máscara que combina com a roupa, com a cor do cabelo ou com a cor dos olhos. Mas todas combinam com proteção, com saúde, a sua e a dos outros. Continue fazendo sua parte. Fique em casa e sempre que precisar sair, use máscara. Máscara salva vidas.